Oh, querido filho, querida filha, que bom encontrar você. Estamos juntos nessa devoção permanente das santas chagas, de novena em novena, graças e bênçãos são derramadas. Repita isso, como um ato de fé, de novena em novena, graças e bênçãos são derramadas. E nesse terceiro dia da novena, ó sangue e água, que jorra dessa chaga aberta, por intercessão de Nossa Senhora, pelas santas chagas de Jesus, dai o dom da maternidade. Seja ela biológica, seja ela do coração por adoção. Quantas crianças não precisam ser adotadas? Quantas crianças não precisam de um lar? Mas seja feita a Tua vontade, Senhor, se possível, por intercessão de Nossa Senhora e das santas chagas, dai o dom da gravidez a esta pessoa que tanto necessita, que tanto pede. Amém. Quero citar nossos colaboradores. Você já é associado, há quanto tempo você acompanha o padre pelo rádio? Quanto tempo? Pela TV. Enquanto você só está como espectador, você só é beneficiado. Seja missionário, passe para o lado de cá, contribuindo. 0, operadora 41, 3, 2, 2, 1, 60, 60, dígito 1. E eu cito o Carle, Carla Aline Franco, Fartura, São Paulo, Gabriel Oliveira de Lima, Manaus, Amazonas. São José, providenciai. São José, providenciai. Queridos filhos e filhas, eu gostaria que você se desse conta da importância, manda imprimir. Imprimir os santinhos das santas chagas, está no site, não está a equipe, está lá. Mande imprimir e distribua na sua cidade. Ensine a rezar o terço. Seja o mensageiro e mensageira das santas chagas, mas mande uma foto. Diretor, não chegou ainda nenhuma? Por favor, diretor, providencie, mande ali no site, mande vídeo. Vamos mostrar as fotos como a gente fazia antes. Estou com saudade de ver seu grupo, minha filha. Queridos filhos, veja, veja esse testemunho, veja. Tudo começou no mês de agosto, quando descobri o câncer da minha irmã. Aí comecei a fazer bastante oração, aí ela foi melhorando, melhorando, né? No dia 4 de abril, a minha mãe veio a falecer. Aí, com isso, a minha irmã foi ficando cada vez mais pior, foi piorando, né? Aí, quando foi no dia 6 de maio, a minha irmã também veio a falecer, né? Aí eu me revoltei, me revoltei contra Deus. Eu falei, meu Deus, eu rezei tanto, ia dar um testemunho da minha irmã, e agora o Senhor levou a minha irmã, Deus? Aí eu passando na lojinha, né? Eu olhei o livro, né? Aí o livro encontro. Daí estava escrito, angústia, medo, tristeza e depressão. E era tudo que tinha a ver comigo, que eu estava com medo, né? De perder mais alguém da família. A minha fé voltou, consegui continuar assistindo de novo o Padre Reginaldo e evangelizar é preciso. Que bom que você passou nessa livraria e encontrou a resposta para você. Você falou, eu estava esperando para dar um testemunho de cura e Deus levou. Quando eu escrevi esse livro, Encontros, eu quis mostrar na vida pessoal de algumas pessoas, coisa real, como foi na vida de uma Maria Madalena, como foi a vida de um Zaqueu. E você, Dalva, podia ser o nono capítulo. Como você, a partir da leitura orante da palavra, que esse livro nada mais é do que orante, palavra de Deus, você seria o nono capítulo. O Dalva e Jesus, curando a revolta da perda da irmã. Acredito que já prestou o serviço, a que veio. Amém. Fico feliz, Deus te quer feliz. Não desista não, sacristão, vem com Deus que te quer feliz, eu escutei. Você pensa que eu estou aqui e fico... Não, eu fico atento. Eu tenho pregado encontros de misericórdia, essa música nunca falta. Porque a grande pergunta é... Deus, o que você quer de mim, caboclo? Oh meu Deus, eu preciso saber, eu quero saber. O problema é que a gente fica olhando para cima, Deus, o que você quer de mim, meu Deus? Igual os apóstolos, Jesus subindo na glória. E vem um anjo, pergunta, na tua alma. A resposta está lá. Vamos rezar? Tinha muita coisa, mas a Dalva falou tudo o que eu queria. Terceiro dia, por intercessão de Nossa Senhora, pelas santas chagas de Jesus, daí o dom da maternidade. Por suas santas chagas, suas chagas gloriosas, o Cristo Senhor me proteja e me guarde. Senhor Jesus, foste levado na cruz para que por vossa santa chaga sejam curadas as de nossas almas. Eu vos louvo e agradeço pelo vosso ato redentor. Carregaste em vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade. nas vossas santas chagas coloco as minhas intenções, minhas preocupações, ansiedades e angústias, minhas enfermidades físicas e psíquicas, meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades. Em vossa santa chaga, Senhor, coloco minha família. Envolvei, Senhor, a mim e os familiares, protegendo-nos do mal. Diga, claro que a novena é pelo dom da maternidade, mas a tua prece chega a Deus. O joelho dobrado é um sinalizador para Deus. Senhor, ao mostrar vossas santas chagas gloriosas a Tomé e o mandando tocar em vosso lado aberto, curaste da incredulidade. Eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em vossas santas chagas e por mérito desses sinais do vosso amor, curai minha falta de fé. Ó Jesus, pelos méritos de vossa paixão, morte e ressurreição, dai minha graça de viver os frutos da nossa redenção. Veja que poderosa é essa oração. Eu uso a palavra poderosa porque para mim é uma oração de bênção e exorcismo da casa. Eu vou repetir, a oração que vem agora é de bênção e exorcismo da casa. A gente deveria saber de cor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que a divina bênção vos acompanhe. Que o Espírito Santo ilumine os vossos pensamentos e que o seu poder age em toda parte. Tudo que se encontra nesta casa, os que nela entram, os que dela saem. Que Jesus, nas suas santas chagas, vos abençoe e vos preserve do mal. Para que nenhuma desgraça se aproxime de vós. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que ele se compadeça de vós e vos dê a paz. Abençoe a água, a roupa dos enfermos, as fotos de família em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Propagando as santas chagas. Evangelizar é preciso. Evangelizar é preciso. Evangelizar é preciso.